Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 36 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos É claro que Deus tem uma misericórdia muito maior do que a nossa Porque Deus é eterno, infinito, misericordioso E nós precisamos a cada momento nos converter para alcançar pelo menos um pouco Dessa misericórdia e capacidade de perdão que são próprios de Deus Assim, nós precisamos e é o convite que o Senhor nos faz dentro dessa quaresma É o convite à verdadeira perfeição A perfeição da misericórdia, a perfeição da doação E esta boa medida transbordante, sacudida, nos será oferecida Quando nós fazemos essa verdadeira competição de generosidade Como Deus nos perdoa, Deus nos oferece a sua graça Cabe-nos também espalhá-la com todas as pessoas Misericórdia Misericórdia é um coração dado, apaixonado Por causa da miséria dos outros Deus não nos perdoa porque sejamos bonzinhos Mas porque a sua bondade se apaixona por ajudar-nos, por elevar-nos A sua bondade vem ao encontro da nossa miséria O coração de Deus age assim Saibamos acolher a sua misericórdia E aqui fica dentro desta caminhada quaresmal O convite à busca do sacramento da penitência De uma revisão corajosa da vida E da acolhida da graça misericordiosa de Deus Mas também, sabendo-nos acolhidos, perdoados, valorizados por Ele Demos o nosso passo de buscar a sua misericórdia A sua bondade e oferecê-la aos outros Gratuitamente, livremente É palavra de vida eterna A sua bondade e oferecê-la aos outros